Meu nome é Lauriane, eu tenho 15 anos e eu estou aqui no Pensa faz 6 anos. Eu conheci o Pensa através de um professor que dava aula aqui mesmo e ele me disse que aqui era um projeto muito bom, na qual eu poderia ter uma carreira e expandir o meu conhecimento. Então eu achei que era muito difícil, mas minha mãe falou, vai, e ela me matriculou e eu consegui a matrícula. E o Pensa é um lugar no qual a gente consegue reconstruir a cabeça da criança, porque a criança na fase dos 5 até os 10 anos, a criança realmente é muito rebelde. E o Pensa traz uma disciplina, uma responsabilidade para a gente, na qual a gente não consegue em outros institutos lá fora. E se eu pudesse escrever o Pensa em uma palavra para mim, seria um recomeço, porque foi um recomeço para mim. O lugar que me ensinou a viver, a entender tudo o que acontece lá fora e trouxe uma sensibilidade muito grande para a minha vida, na qual eu levo para as pessoas e vou levar para a minha vida toda. O lugar que me ensinou a viver, a entender tudo o que acontece lá fora e tudo o que acontece lá fora. O lugar que me ensinou a viver, a entender tudo o que acontece lá fora e tudo o que acontece lá fora.